Passam a valer, a partir de hoje, multas mais altas e penas de maior severidade para algumas infrações do trânsito. O objetivo é reduzir o número de acidentes graves. Dirigir segurando ou manuseando o celular, por exemplo, deixa de ser infração média e passa a ser gravíssima, com 7 pontos na carteira e 293 reais de multa. E isso vale, inclusive, para quem está parado no sinal. Motoristas concordam que o aumento do valor pode inibir o uso do telefone, mas não sabem se vão conseguir cumprir a regra. Vai ser meio difícil largar o vício até hoje, mas nada que uma multa também não te aconselhe a mudar o teu estilo, tua posição. Deixa eu tocar até eu parar. É o jeito. Fazer o quê? Os rachas também vão ter multas mais pesadas, que chegam a 1.915 reais e com mais tempo de detenção. Se resultarem em lesão corporal grave, a detenção pode chegar a 3 anos e, em caso de morte, de 5 a 10 anos. A lei também prevê punição para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Motoristas embriagados costumavam se negar a fazer o teste, para escapar da produção da prova. Agora, a simples negativa já rende multa igual a de quem tem a embriaguez comprovada. 2.900 reais, carro recolhido e 12 meses sem dirigir. Não tem mais como escapar. Mas a ideia mais importante é que a pessoa busque não dirigir mais depois de embriaguez. Pegue táxi, use veículos, vá de carona com alguém que não tenha bebido. Isso é o mais importante. Mudar o comportamento do cidadão é o principal objetivo dessa lei mais rigorosa. Além disso, crimes como rachas e ultrapassagens em locais indevidos, que têm como punição a suspensão do direito de dirigir, vão ter a tramitação acelerada. O diretor do DETRAN espera apenas a regulamentação da lei, que prevê mais rapidez na comunicação ao motorista. Nessas infrações, eles são notificados de imediato, ou seja, da infração, da embriaguez, da velocidade, do racha, para ter maior serenidade no processo de punição dos infratores com a restrição do direito de dirigir. O valor das multas não era corrigido desde o ano 2000.